Se você tem alguma dívida em atraso junto à Caixa Econômica Federal, fica atento, porque o caminhão, você no azul, está no ponto de 100 réis, tá? A Anny Gomes está com a gente, ao vivo com a gente, nessa informação. Ô, Anny, se a gente está no vermelho, pode ficar no azul, né? Pagar as dívidas, né? Sair do vermelho. Boa, Anny, gostei. Você que está no vermelho, essa é a oportunidade de você voltar a ficar no azul. Inclusive, enquanto eu estava esperando aqui você me chamar, estava conversando com algumas pessoas, o pessoal, ah, mas a gente já está numa dificuldade e o banco vem para fazer isso. Gente, é o seguinte, primeiro, você tem a dívida, você tem que pagar, né? Primeira constatação. Segundo, essa é uma excelente oportunidade, porque a Caixa vai dar muitos descontos. Para você ter ideia, ele tem tipo de dívida, porque aí depende do tipo da dívida, mas tem dívida aí que a Caixa vai praticamente zerar juros e o desconto chega a 90% do valor que foi contraída a dívida. Então, é realmente uma oportunidade única para você que está em débito com a Caixa Econômica Federal. Independente de qual seja aí a sua pendência, tá? Se for uma pendência de algum empréstimo, algum financiamento. O financiamento imobiliário que muita gente, claro, né, deixou de pagar por conta da pandemia, dá para fazer essa renegociação aqui. E, inclusive, a gente tem aí uma participação do superintendente da Caixa, Paulo Nery, reforçando o convite e a importância desse serviço, que vai ficar no ponto de 100 réis onde eu estou, que já já eu vou localizar você. Mas vamos ouvir, então, o que é que diz o superintendente da Caixa sobre esse caminhão aqui, ofertando essa condição para você. Olha só. São descontos, pessoal, de até 90% para você quitar sua dívida ou negociar suas dívidas. Operações de crédito, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica e, inclusive, de habitação. Também é importante informar que, pelo app de habitação da Caixa, você pode também renegociar suas dívidas, fazendo pausa de pagamento, redução da prestação com pagamentos da prestação parcial. Você também pode, pessoal, por meio das nossas casas lotéricas, pagar dívidas de até 2 mil reais com apenas o número do seu CPF. Também é importante vocês saberem que, pelo site www.caixa.gov.br bar negociar ou www.negociardívidas.caixa.gov.br, você também pode renegociar suas obrigações, suas dívidas com a Caixa Econômica Federal. Além dos telefones, né? 4004-0104 para Capitais e 0800-104-0104, opção 5, para as demais cidades. Também temos o WhatsApp, 0800-104-0104, opção 3. São vários canais, é o Caminhão da Caixa, né? No Você no Azul, na cidade de João Pessoa, lá na Praça Vidal de Negueiros, esperando você para renegociar suas dívidas. Pronto, gente. Tá aí, convite reforçado. Vou só mostrar aqui a localização para você se situar, mas não tem erro, não. É no ponto de 100 réis, não tá em cima, né? Mas tá aqui, ó, na lateral do ponto de 100 réis. De segunda, hoje, até a sexta-feira, valendo até 5 horas da tarde. E você já tá vendo que tem umas pessoas aqui, inclusive, aguardando o momento, viu, Erli? De fazer essa renegociação, mas lá dentro tem ar-condicionado, tem um atendimento muito bom. E é isso, tá dada a dica pra você até a próxima sexta-feira. Caminhão azul aqui da Caixa pra você renegociar sua dívida, direto do ponto de 100 réis. Vai, Erli! Olá, chega a Anny Gomes, olha aí. Se você tá no vermelho, bora se transformar, ficar no azul lá pra pagar, parcelar. Tem desconto lá. 12h36, deixa eu chamar o nosso Romário, o nosso Romário.